E essa é nossa rapaz, isso é os play do forró, o piseiro do sertão Os plays do forró, o piseiro do sertão Eu nunca te esqueci, e nem quero te esquecer Eu nunca te perdi, e nem quero te perder Você é linda, e eu gosto de você Você é linda, e eu sou louco por você Natália, Natália, meu amor Natália, volte logo, por favor Natália, Natália, meu amor Natália, volte logo, por favor Eu nunca te esqueci, e nem quero te esquecer Eu nunca te perdi, e nem quero te perder Você é linda, e eu gosto de você Você é linda, e eu sou louco por você Natália, Natália, meu amor Natália, volte logo, por favor Natália, Natália, meu amor Natália, volte logo, por favor Meu parceiro Alain das Tecas, rapaz Tamo junto, meu velho Tive com outra pessoa, que não era ele Tocou o meu amor, que era todo seu Mas agora eu vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito, por você não dá E você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer, mas uma hora passa Sofrimento passageiro num instante acaso Eu conservo todo esse amor, quem sabe de usar Não quero ver você sofrer, e pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz, sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou, ainda não sei porquê E eu quero é ser feliz, pra não me arrepender Não quero ver você sofrer, e pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz, sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou, ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz, pra não me arrepender Oh, só foi minha apaixonada Isso é os play do forró, falando de amor Alôzão pro meu pai Raimundo, rapaz Tamo junto meu velho Zé Henrique Vaqueiro Onde balançar Te vi com outra pessoa, que não era ele Os plays do forró Te dei o meu amor, que era todo ser O piseiro do sertão Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito, por você não dá E você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer, mas uma hora passa Sofrimento passageiro no restante acaba Vou conservar todo esse amor, quem sabe de usar Não quero ver você sofrer, pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz, sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou, ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz, pra não me arrepender Alôzão pra galera de posto fiscal, rapaz Meu parceiro Zé Carlos, o forrozão pegada quente Tamo junto Os plays do forró O piseiro do sertão Os plays do forró O piseiro do sertão Eita menino, pode beber Que o play do forró tá chegando Segura a galera do Gini Pap Meu amigo Lourivan É pra você meu patrão Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tão quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia eu venho Eu choro, 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 choro A dor desse amor Amor do mais bandido Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Puxa, meu patrão Pode balançar Segura a galera de canto do corpo Pode beber Vamos chegando É assim Estou aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Ah, choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Sofrendo e chorando Sofrendo por ela, sim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela, sim É assim, ó Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei se um dia eu venho Eu choro, 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 choro A dor desse amor O amor do mais bandido Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Aê, paixão Pode beber Isso é de volta e teclado Meu patrão Eita, piseiro bom Isso é o espelho do forró Promocional, volume, rapaz Meu parceiro Luan Diego Seix Tamo junto, velho Hoje eu tô com medo Eu tô com medo, sim Essa noite eu sonhei Pegado no guaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo, sim Essa noite eu sonhei Pegado no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Meu amor, não faça assim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Ô meu amor, não passe assim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxinim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim, meu amor, não passe assim Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim, meu amor, não passe assim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Vou pegar o guaxim, meu amor não passa assim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Vou pegar o guaxim, meu amor não passa assim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Vou pegar o guaxim, meu amor não passe assim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Oh meu amor não passe assim Alôzão pra galera do moleque do forró Olha a balança rapaz Os plays do forró, o piseiro do sertão Eita, piseiro bom, isso é os plays do forró Grava aí meu parceiro de ar, o DJ tamo junto meu velho Os plays do forró, o piseiro do sertão Que vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alto Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Eu sou um vaqueiro e resolvi casar E pra não tá sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar E a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi minha vida se tornar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Eu juro que termina aquele juramento Que vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta E o vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Puxa de volta o teclas Isso é o spray do forró O piseiro do sertão Segura de volta Eu sou um vaqueiro e resolvi casar E pra não tá sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar E a minha vida se tornou pior E quando ela vestiu aquele vestido Eu vi minha vida se tornar um tormento E quando o padre disse marido e mulher Eu juro que termina aquele juramento E vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta E vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Meu parceiro é de Raimundo, rapaz Tamo junto, meu velho Deário DJ gravando tudo ao vivo, rapaz Isso é os play do forró Meu parceiro tinha o Limeira Tamo junto, meu velho Os plays do forró O piseiro do sertão Eu não tô aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado Eu já tô vendo a hora dele descobrir Mas todo mundo na cidade fala que ele é bravo Só andar armado é muito perigoso Olha que culpa tenho Eu serei não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina ser o sonho aqui na minha cama Você se derrete todo e fica molhadinho Que o bandilíngua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Imagina ser o sonho aqui na minha cama Você se derrete todo e fica molhadinho Que o bandilíngua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Que o bandilíngua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Alô, meu parceiro William Ferreira, rapaz Divulgando só sucesso Eu não tô aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado Eu já tô vendo a hora dele descobrir Mas todo mundo na cidade fala que ele é bravo Só andar armado é muito perigoso Olha que culpa tem eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete todo e fica molhadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete todo e fica molhadinha E que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Segura o briseiro meu parceiro Serverino e Feliciano Tamo junto meu velho Givaldo Teclas é o nome da fé Eita meu patrão Isso é os plays do forró Simbora sim Os plays do forró O piseiro do sertão Pode balançar Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passaram ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais rodar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com solidão Vou sumir daqui Eita safoneira Eita meu parceiro Fernando Forrozão é mil Chega pra cá meu patrão Canta esse modão comigo Deixa comigo galera Play do forró É só enchendo e derramar Vamos lá Desilusão Decepção Coração partido Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passaram ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Valeu Play do forró Valeu Meu parceiro Fernando Forra Zaninho Tamo junto Meu padrão Os plays do forró O piseiro do sertão Eita menino Pode beber Um abração pra minha mãe Marilene É pra você Minha querida Senhora Segura a pau Segura a Silvana Senhora Hoje estou aqui Vim falar de mim Não quero crer você Pela verdade Eu quero é amor Doente e corpo inteiro Amor maior que o mundo É verdadeiro É assim ó Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Não quero ter você na minha vida Toma cuidado Não quero reverter essa bandida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Puxa safone Pode beber Segura o meu parceiro Emerson meu patrão Segura Deus em um ar Eita meu parceiro Adalberto Nosso patrocinador Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso ter você Pela verdade Não quero é amor De corpo inteiro Amor maior que o mundo É verdadeiro Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ser você Pela metade Eu quero é amor De corpo inteiro Amor maior que o mundo É verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Toma cuidado Eu vou tirar você da minha vida Toma juízo Não quero reverter essa bandida Pode beber Segura o meu amigo Dega rapaz Pode balançar Parceiro Raimundo Quero agradecer primeiramente a Deus Por esse lindo trabalho E nossos patrocinadores Luan Diego Seixo Lorena Machado Tião Limeiro Silmar do Breginho Adalberto Mestre Alia e Distribuidora Do Enilton Ridal O Tião Limeiro Muito obrigado Os Plays do Forró O Piseiro do Sertão Votados para a show Operadora 99 99992099418 Ou 9991495078 Agradecer também Gravadora que é a área de DJ Tamo junto Os Plays do Forró O Piseiro do Sertão Reais de DJ Produções Isso é os Plays do Forró O Piseiro do Sertão Tem gente aí Mas eu não tô descalço de fim Ninguém vai no rua Se você me permite Fazer essa loucura na sua cama A gente faz amor baixinho Pra não acordar a visão Deixar a TV ligada Só pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Quem não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Lorena Machado é o nome dela Nossa patrocinadora, rapaz É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir E se você Me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor Bastinho pra não acordar Visão Deixar a TV ligada Só pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai confiar Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Segura o piseiro Meu parceiro Raimundo Tamo junto, meu velho Tchau Tchau